Olha essa história, uma senhora foi resgatada em situação de abandono na cidade de Uberaba. Para tudo, atenção! Senhora resgatada em situação de abandono. Você tá vendo imagens dos bombeiros quando chegaram no local? E essa história a gente vai trazer todos os detalhes agora. E só descobriram o caso dessa senhora graças a um bilhete. Foi um bilhete, gente! Um simples bilhete. E nesse bilhete tava claro, uma senhora está passando por maus tratos na rua tal, no endereço tal. Os bombeiros estiveram no local e encontraram a senhora numa situação assustadora. E agora a polícia está investigando esse caso. A guarda municipal também ajudou nesse trabalho, indo até o local onde estava a idosa. E o local, sujo, foi encontrado ela desnutrida, pedindo comida, pedindo água. Ai, meu Deus do céu! Deixa eu conversar com o nosso repórter, David Carneiro, direto de Uberaba, que tem mais informações e vai falar sobre esse trabalho que foi feito pelos bombeiros e pela guarda municipal. E o que se sabe até agora? David, bem-vindo! Boa tarde! Pois é, Rafael. Boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham. Uma senhora de 67 anos estava no chão, pálida e também debilitada. Do meu lado, o comandante da guarda municipal aqui de Uberaba, o comandante Santos, vai explicar pra gente um pouco mais sobre essa ação, porque numa condição de abandono, essa senhora se encontrava. Como que foi essa denúncia? Como que a guarda recebeu essa denúncia, comandante? Boa tarde, né? A guarda civil, através do CRAS, recebeu uma denúncia dando conta de uma senhora numa situação de abandono. E era um bilhete, alguém deixou esse bilhete lá no CRAS, dando conta do local, né? E tinha uma senhora lá nessa condição. Então, diante dessa denúncia, a gente, a equipe da guarda civil, compareceu a essa residência, né? Essa residência estava trancada e a guarda escutou alguns murmurinhos lá dentro, dando conta que tinha uma pessoa lá dentro mesmo. Como a residência estava trancada, a gente bateu no vizinho, o vizinho disse que tem um filho, uma senhora que morava nessa residência, e o filho dela, né, que mora fora dessa cidade, mora em Delta, trabalha em Delta. E antes disso, a gente pegou o telefone desse filho e entrou em contato com ele. Ele realmente disse que é a mãe dele, né? A gente pediu autorização para adentrar na residência, ele de imediato deu autorização. Como estava trancado, a gente teve que acionar o bombeiro. O pessoal chegou com o alicate hidráulico lá e abriu. Tipo, que arrombou lá a residência, então teve que abrir e a gente adentrou a residência. Foi quando a gente deu conta dessa senhora ao solo, deitada no chão, né? Na situação deplorável, uma casa totalmente insalubre, né? Ela estava pedindo comida, pedindo água, né? Estava bem fraca, debilitada, né? Pálida. Então, assim, a gente de imediato acionou o SAMU, a equipe médica, que compareceu também de imediato também e prestou socorro ali, encaminhando essa senhora para a UPA, para o pronto-atendimento. Ela estava no chão dentro da casa, fora da casa? Onde ela estava se encontrada? Dentro da residência, dentro da residência dela mesma, no chão, né? Cozinha, sala, né? Estava no chão, deitada, né? Então, assim, se a gente não chega, o David, a gente não saberia se essa senhora poderia vir a óbito, porque ela estava debilitada, a gente não sabe se ela estava ali já há um dia, né? Então, assim, essa questão dos maus-tratos, do abandono, né?